Na Viraí, cediu a reunião que discute as principais necessidades do Conessu do Estado, recebendo diversos prefeitos, secretários, representantes de diversas comunidades aqui do Conessu. É o PPA, e você confere agora na matéria. Viemos aqui hoje em Na Viraí num grande evento, junto com o vice-governador Barbosinho, com a deputada Mara Caseiro e com mais sete prefeitos participando, discutindo e o planejamento do futuro de Mato Grosso do Sul e de todas as cidades do nosso Estado. Hoje é a sexta edição, vamos encerrar sexta-feira em Campo Grande e aí sim, começar a planejar, recolher tudo aquilo de material que nós tivemos ouvindo dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. É o jeito de Eduardo Riedel fazer o municipalismo trabalhando, voltada pela população e ouvindo a população. O PPA vai nos nortear para isso, o governo vai errar menos, os prefeitos das parcerias com o governo vão errar menos. Então, esse é um grande projeto e é um projeto de municipalismo, que é o governo e a marca do governador Eduardo Riedel. Dizer que nós estamos trabalhando muito no governo do Estado, organizando, preparando. Nós já pegamos o governo municipalista do ex-governador Reinaldo Zambuja e o governador Eduardo Riedel está ampliando isso. Ele não pôde vir aqui em Naviraí porque hoje é o aniversário dele e foi almoçar com o presidente do Paraguai para discutir a rota bioceânica e discutir Itaipu. Então, o governo inteiro está trabalhando para fazer melhorias para o Mato Grosso do Sul. Vamos trazer o presidente da Petrobras agora em agosto aqui no nosso Estado para ver novos investimentos para Mato Grosso do Sul. O PPA, ele nos dá um norte dos anseios das comunidades. É claro que a gente anda muito município, a gente está sempre ouvindo as demandas, né? Mas é muito importante isso estar dentro do PPA para que possa ser construído a lei de orçamento, né? Que vai vir para a Assembleia também e que a gente possa, dentro dessas regras, dentro dessas normas, a gente possa estar atendendo mesmo e realizando sonhos da comunidade. Porque muitas vezes a gente quando vem nos municípios e recebe as demandas, o próprio governo, será que é isso mesmo que a comunidade lá de Naviraí, de Aldorado, de Itaquiraí, enfim, é isso que eles mais querem? Então é importante que essas demandas sejam colocadas e sejam acessadas por toda a comunidade para que realmente quando a gente trouxer a demanda que vem dessa sociedade, venha de encontro com o que está no PPA, com o que vai estar também na nossa lei de orçamento do Estado. Isso é um instrumento importantíssimo que o governo, ao longo dos próximos quatro anos, a partir de 2024 até 2027, estabelece no PPA as políticas públicas, os investimentos, municipalismo, pressupõe ouvir aqueles que estão mais próximos da população, que houve as angústias da saúde, da educação, da infraestrutura, do saneamento. E quando a gente ouve os políticos e ouve o cidadão, você erra menos. Por quê? As demandas são ilimitadas, os recursos são finitos, as demandas infinitas, os recursos finitos. E a gente tem que estabelecer prioridades. E quando você ouve as pessoas, você eleita as principais prioridades. É muito gratificante receber hoje com o vice-governador Barbosinho, eu falo sempre para ele que ele é um vice de excelência, que executa o papel dele com maestria, ouvindo as demandas do município, não só de Navirei, mas toda a região, né? Pois tivemos vários colegas prefeitos, secretários, enfim, servidores públicos participando conosco nessa tarde para ouvir o que de fato a gente precisa. Porque a gente sempre diz que a vida acontece nas cidades, né? Não está lá só em Campo Grande, lá no Parque dos Poderes, mas sim nos municípios. Então, ali estão sendo apresentadas demandas de saúde, como já foi dito, obras de recapiamento, tudo o que a gente achou necessário está sendo apresentado nesse PPA. Navirei é uma cidade pujante, mas ela precisa de aportes financeiros, apoio da mão pesada do governo do estado, quando se pretende alçar voos mais altos. A gente sabe que, sozinho, a gente nunca vai a lugar nenhum, né? A gente até chega, mas quando você tem parceiros, você vai muito mais longe. Então, o governo do estado sempre presente aqui em Navirei, gabinete lá do nosso vice-governador Barbosinha sempre aberto, do Eduardo Ri, do nosso governador aberto, dos deputados abertos, secretários abertos. E é assim que a gente consegue construir e levar as demandas do nosso município de Navirei, não só aqui no estado, mas também até Brasília, porque só assim a gente consegue desenvolver muito mais coisas para o nosso município de Navirei. Dentro dessas discussões está também o hospital municipal? Com certeza. É uma luta antiga sobre a regionalização da saúde. Estamos rediscutindo isso novamente, sendo que até o ano passado a gente tinha um recurso federal que, infelizmente, deixou de existir por algumas mudanças de critérios de recursos federais. Então, a gente levou novamente essa demanda tanto para o Barbosinha, tanto para o Eduardo Ri, e estamos rediscutindo nosso vice-governador para aqui. A gente acha uma melhor saída. Estamos em reunião com os prefeitos aqui da micro-região. Cada um levantou sua demanda, cada um levantou seus custos. Navirei fez a mesma coisa e a gente procura como resolver a saúde, até porque Navirei está sobrecarregada, não só dos nossos pacientes, mas por receber toda essa micro-região de saúde. Então, é muito importante a gente ter o apoio do governo do estado nesse momento. Está aí, portanto, discussões a respeito do PPA, Plano Plurianual. O pessoal se preparando, se projetando, discutindo as principais demandas de cada município, em especial o pessoal da região Coneçul do estado, levando até o vice-governador Barbosinha as necessidades dos municípios, Walter. É um negócio bastante interessante para quem gosta do assunto. A importância do municipalismo se dá pelo simples motivo de um naviraiense morar em Naviraí. O naviraiense não mora em Campo Grande nem em Brasília. Ele mora em Naviraí. Então, os impostos pagos pelos moradores de Naviraí têm que ficar aqui. E aí, às vezes, você vê... Ah, a prefeita Raiza viajou para Campo Grande de novo. Ah, a prefeita Raiza foi para Brasília de novo. É porque lá que estão os recursos. Como o imposto que nós pagamos não fica aqui, ela tem que ir lá em Campo Grande, bater na porta da Assembleia, do governador, do vice-governador, do subintendente, ou ela vai para Brasília fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o dinheiro pago sai daqui e vai para Brasília. E aí, o dinheiro fica lá deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Não tem razão de ser. Então, desde o governo Azambuja, agora com o governo Riedel, a preocupação dos governadores é com o município. Então, nós temos que ouvir os municípios, saber quais são as demandas dos municípios. E os prefeitos estavam nessa reunião na quinta-feira, se eu não estiver enganado, na quarta-feira, para discutir exatamente isso. Porque o governador Riedel, representado pelo governador Barbosinha, eu digo governador porque ele estava exercendo a função de governador, porque o Riedel tinha viajado, eles precisam saber o que que Naviraí quer. Como é que eles vão saber, sentado na cadeira lá em Campo Grande, o que que o povo precisa? Então, essa é uma ação importante do governo do estado, que tem sido parceiro dos prefeitos, também batendo as portas de Brasília, para trazer recurso para os municípios. Não somente para Naviraí, mas para os municípios do estado. Isso também é fator de desenvolvimento social e econômico proposto pelo governo estadual, Nilson.